Uma das hidratações mais potentes que você vai experimentar. Quer saber o nome? Então fica aqui até o final do vídeo que eu te conto. Meu nome é Ana Paula Rodrigues, eu sou especialista de produtos da Witch Care e hoje vamos falar sobre um tratamento formulado para devolver a umidade natural dos fios extremamente ressecados e também danificados. Ele proporciona hidratação, maleabilidade, força e também muito brilho. Sua fórmula equilibra óleo de argã e também o extrato de caviar verde que penetra nos fios de uma forma poderosa que assegura máxima proteção e hidratação. Ela conta com apenas três produtos, shampoo, máscara de tratamento e condicionador. Já sabe de quem eu tô falando, né? É claro que é da linha Pérola de Caviar. Indicada para todos os tipos de cabelo, ela é perfeita para entrar no cronograma capilar de cabelos que precisam de uma hidratação reforçadíssima. E você, já conhecia o poder dessa linha? Me conta aqui nos comentários e compartilhe com uma amiga que precisa dessa dica tão valiosa.